No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Médico com o advogado Rogério Scarabel. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Rogério Scarabel, sou advogado, sou da cidade de Fortaleza, sou especialista em gestão hospitalar e organizações da saúde e também em saúde coletiva. E esta semana nós estamos vendo no Saber Direito o direito médico. Na primeira aula, vocês se recordam, nós falamos sobre os fundamentos. Na segunda aula, trouxemos as informações sobre a origem, o direcionamento sobre as questões judicializadas no Poder Judiciário. Na terceira aula, falamos sobre documentação de saúde, sobre consentimento informado, sobre a questão da relação contratual. E hoje, nós vamos falar sobre responsabilidade civil, a questão do médico, do hospital e das operadoras de saúde. Então, o que é responsabilidade civil? Um conceito trazido pelo professor Silvio Rodrigues, em 2002, ele diz, que é de René Savatier, ele diz o seguinte, obrigação, responsabilidade é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar um prejuízo causado a outra, por fato próprio ou por fato de pessoas ou coisas que dele dependam. A mais famosa origem da responsabilidade civil, quase toda a literatura traz essa informação, vem do código de Amurabi, Amurabi, um rei babilônico, de 1750 a.C., ele já trazia, foi a primeira criação, a primeira construção daquilo que se entenderia por lei, por código, ele trazia lá no artigo 218, 219, 226, a pena aos médicos ou cirurgiões que cometessem algum dano ou ao homem livre ou ao homem escravo. E lá a pena, como nós sabemos, era a pena de talião, ou seja, cortava-lhe as mãos para reparar o dano. No nosso código, a responsabilidade civil, ela vem encartada no seu máximo, na sua principal definição, no artigo 186, que ele diz que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Vou repetir, dada a sua importância, o artigo 86 do Código Civil Brasileiro, encartado na lei 10.406, de 2002, ele traz, no artigo 186, a definição, a responsabilidade do ato ilícito, e diz o seguinte, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. O artigo 187 afirma o seguinte, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou o seu fim social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ainda seguindo no Código Civil, na lei 10.406, de 2002, ele trouxe para o Código Civil, para a questão da responsabilidade objetiva, a questão da teoria do risco. Ele afirma, lá no artigo 927, que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E no parágrafo único, ele encarta, haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, ou seja, não há necessidade da demonstração da culpa, por se tratar de uma responsabilidade objetiva. E continua, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, no momento desenvolvido pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para o direito de outra. E aqui nós estamos falando do risco proveito, do risco criado também, e também do risco excepcional. Só para nós citarmos, o risco proveito é aquele em que tem uma natureza e eu adquiro um bônus dessa natureza. Ou seja, se eu tenho direito àquela atividade que ela me traz um bônus, nada mais correto do que eu arque também com o ônus. Ou seja, é responsável aquele que tira um proveito da atividade danosa, com base no princípio de que ofere bônus, deverá, então, suportar o ônus. Já no artigo 951, também, do Código Civil, nós temos lá a disposição da culpa. A culpa, lá no 951, ela diz, disposto no artigo 948, que trata sobre o homicídio, 949, que trata sobre a lesão ou uma ofensa à saúde, e o 950, aplica-se no caso de indenização devida por aquele que no exercício de sua atividade profissional, ou seja, podemos citar aqui, apenas a título de exemplo, na questão que um médico cause uma lesão na sua atividade profissional, seja por negligência, por imperícia, ou por imprudência, ou causar a morte do paciente, agravar-lhe um mal, ou lhe causar lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho, o trabalho comete culpa, né? Vamos lá, entender um pouco de culpa. Maria Eliane Diniz, 2002, define a culpa da seguinte forma, Existe a culpa em sentido amplo, como a violação de um dever jurídico, imputável a alguém em decorrência de um fato intencional, ou de omissão de diligência ou cautela. E aqui compreende, quando há um ato intencional ou de omissão de diligência ou cautela, compreende o dolo, que é a violação intencional de um dever jurídico. Esse é o entendimento da culpa no sentido amplo, e traz a culpa no sentido estrito, que é caracterizado pela imperícia, pela imprudência ou pela negligência, sem qualquer deliberação de violar. Ou seja, não houve a intenção, não há, neste caso, o dolo. Vamos aqui, só para trazer umas definições, para a gente alinhar o nosso entendimento. Imperícia, quando a pessoa é imperita, significa que ela não tem habilidade para exercer, ou exerceu sem a devida habilidade, ok? Ou a inaptidão, né? Para certos atos. Então, o médico que falha por uma questão, por falta de habilidade, entende-se que ele é um imperito, vai fazer uma cirurgia e não chega ao seu fim, ou causa um mau resultado, pode ser considerado uma imperícia. Utiliza a técnica errada, utiliza a forma ou a abrangência errada na hora de fazer a cirurgia, pode significar, pode ser consolidado, pode ser identificada a imperícia. A negligência, por sua vez, é a inobservância de normas que ordenam agir com atenção. Então, a pessoa é negligente quando existe uma norma, ela negligencia, ela afasta essa norma e faz daquilo que ela entende, que é o correto na visão dela e afasta a norma. Se ocorrer algum dano, é um dano, é uma negligência. Ela não tinha a intenção de cometer o dano, mas não observou a norma, então ela é negligente. E, por último, a imprudência, que é a precipitação, a precipitação de um ato, ou seja, age com imprudência aquele que precipita, antecipa, quando não era para ser antecipado. Eu poderia dar um exemplo, uma observação na literatura médica, onde determina uma observação por 48 horas, e de forma imprudente o médico antecipa essa alta e pode vir a ocasionar um dano. Na responsabilidade também, nós temos duas figuras, que é a culpa em eligendo e a culpa em vigilando. A culpa em eligendo é quando o proprietário, o patrão, ele determina, ele elege aquela pessoa para que ali o represente, e aqui ele está ocorrendo um dano. Então, este dano é um dano em eligendo. Ele elegeu a pessoa e a pessoa cometeu um dano, então ele também é responsável. Trazer aqui uma decisão, lá do TJ do Rio de Janeiro, a respeito do direito médico, que retrata bem, é bem fácil de nós entendermos, que fica mais fácil, né? Diz assim, decisão do doutor juiz Alessandro Oliveira Félix, da 23ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O consumidor, ao aderir um plano de saúde, busca tranquilizar-se com a garantia de atendimento médico adequado, que eventualmente venha a necessitar. Aquele que se compromete a prestar assistência, por meio de profissionais que indica, ou seja, quando eu vou ao plano de saúde, e ele diz que o doutor fulano de tal é o doutor que vai fazer a minha cirurgia ou que vai fazer o meu atendimento, entende-se que ele está elegendo este médico e se causar dano, o plano de saúde também é responsável. O plano de saúde, mas de uma forma geral, a empresa que assim elege alguém, aqui no caso da decisão. E prossegue, é responsável pelos serviços que este prestam. Daí que atendido, associado em hospital credenciado, havendo o erro médico, é responsável também o plano de saúde pelos danos causados. Deu para entender? E tem também a culpa em vigilando. A culpa em vigilando é a falta de vigilância, que ocorre em razão de pessoas e animais. Por exemplo, quando o cachorro se escapa e morde alguém ou causa algum dano, isso é uma culpa em vigilando, ou seja, faltou vigilância naquele cuidado. Responsabilidade objetiva tem também no Código de Defesa do Consumidor, prevê lá no artigo 14, perdão, o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa. Olha lá. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre as fruições e riscos. Isso aqui é muito interessante, porque nós falamos na aula passada a respeito da informação adequada, clara, precisa, em português, com a explicação correta. E exatamente aqui, quando não há a informação, atrai para si a responsabilidade objetiva. Então, quando nós falamos de responsabilidade objetiva, pela teoria do risco, nós estamos falando que não há necessidade da demonstração da culpa. A culpa é presumida, é uma presunção de culpa. O que eu tenho que demonstrar é o dano, o dano causado, e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Não é necessário provar a culpa. Se o ato foi feito por um preposto, por alguém da responsabilidade de um fornecedor, por exemplo, e ocorre o dano, se tiver esse liame de causalidade no ato, é desnecessário provar a culpa, porque é uma presunção de culpa. Já na responsabilidade subjetiva, ocorre a necessidade da demonstração da culpa. Ou seja, é necessário eu demonstrar o ato, o nexo de causalidade, ou seja, o liame de causalidade, e o dano. Mas eu preciso provar que esse ato é um ato ilícito. Ou seja, é necessário que esse ato tenha ocorrido com culpa. E o liame de causalidade, o nexo causal, que liga o dano a esse ato, e é necessário demonstrar na responsabilidade subjetiva a necessidade do ato ilícito, a culpa. O ato ilícito, como sabemos, é a violação de um direito que pressupõe uma conduta. Ela pode ser omissiva ou ela pode ser comissiva. O dano, ela tem que tirar, ela diminui, ela altera a tranquilidade do espírito, seja ele patrimonial ou seja ele extra-patrimonial. Esse patrimonial são os danos, os danos morais. O patrimônio é toda a riqueza que é diminuída. E o dano é o principal elemento para se configurar o dever de indenizar. Isso é muito importante nós atentarmos, porque o dano é a circunstância elementar da responsabilidade. Entende-se que sem dano, não há responsabilidade, porque se não houve dano, não há o que ressarcir. Então, quando nós analisamos a questão da responsabilidade, pode até ter havido um ato ilícito, pode até ter havido um nexo causal, mas se não ocorreu dano, em tese, não há responsabilidade civil a ser reparada. Na responsabilidade subjetiva, está lá prevista no artigo 5º da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material moral decorrente da sua violação. Então, os patrimoniais, nós já falamos, o pressuposto da responsabilidade civil, são materiais ou os emergentes e os lucros cessantes. E tem o dano moral. O dano material econômico é aquele que sofre com as perdas. Os honorários médicos, o medicamento que eu tive que custear porque não teve a devida cobertura, por exemplo, ou houve um dano, houve uma lesão e eu tive que custear medicamento para curar essa lesão. material, a muleta, se eu sofrer essa lesão, a cadeira. Isso é feito a ferido por cálculo aritmético, o dano material, sem muitos problemas. Já o lucro cessante, eles são os ganhos não alcançados. Então, o que ocorre quando eu sofro uma lesão? Vamos supor que houve um acidente automobilístico e, então, eu sofri um ferimento do qual me impossibilite de trabalhar. Então, todo aquele ganho que eu deixo de fazer, ou seja, a perda financeira no período em que eu fiquei incapacitado, são os lucros cessantes e também devem ser ressarcidos. O dano moral, por sua vez, está lá no artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E também, a gente pode perceber também lá no Código de Ética Médica, no artigo 27, as suas vertentes de dano moral já previsto e vedando o médico ou a instituição, o estabelecimento de saúde que não cometa. O artigo 27 diz, desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar de meio que possa alterar a sua personalidade ou a sua consciência. Então, não há um dano material, não há uma redução patrimonial, primeiro, pelo menos não nesse momento, mas há uma redução psíquica, um menoscabo, um problema, uma alteração à sua personalidade e isso daí pode gerar um dano moral. Vamos lá, o dano moral indenizável, definido por Cavalier e Filho, em 2003. Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero desabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade no nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo em ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper um equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral. Por exemplo, já existia há um tempo atrás discussões em trânsito e até mesmo essas discussões de negativas da operadora, algumas negativas ou impossibilidades até de atendimento médico em hospital, e tudo era motivo de dano moral, tudo era motivo de reclamação. A jurisprudência vem consolidando no sentido de que, como isto é algo cotidiano, ou seja, isso, apesar de não ocorrer, mas isso é algo cotidiano, ou seja, amanhã já se esquece ou depois se resolve rapidamente, em tese não haveria a necessidade de responsabilizar, porque não ocorreu um dano moral. Em verdade, o que ocorreu foi um mero desabor, atrasos hoje em emergências, isso não chega a ser um dano moral. Sim, é uma coisa chata, vamos dizer assim, mas o que ocorre, o que ocorre em verdade, é um mero desabor e não um dano moral. O nexo de causalidade, que liga o ato ilícito, o ato ao dano, tem que ter um liame de causalidade, ou seja, somente quem cometeu esse ato é responsável por este dano, ele é um importante pressuposto para a configuração tanto da responsabilidade civil subjetiva como objetiva. Na objetiva, vamos lembrar, o que ele não precisa provar é a culpa. O liame de causalidade entre o ato e o dano, sem dúvida nenhuma, é necessário sim demonstrar. O autor da demanda tem, por dever, demonstrar o nexo de causalidade. Vou falar aqui um pouquinho da teoria da equivalência dos antecedentes, aqui é muito interessante a teoria da equivalência, porque o nosso ordenamento jurídico, ele traz exatamente essa questão da causalidade. Então vamos lá, a teoria da equivalência dos antecedentes, ela é aplicada no campo penal, nós vamos entender daqui a pouquinho por que é tão importante no direito médico, essa explanação sobre responsabilidade e sobre a teoria da equivalência dos antecedentes. A teoria da equivalência dos antecedentes, ela é aplicada no direito penal, tá? Tudo que concorre para o evento, tudo que concorre para o evento é tido como causa. Eu vou pedir licença aqui para ler o artigo 13º do Código Penal, só para nós que é onde melhor, pelo menos, é onde melhor define a questão da causalidade, da relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ok? E aí ele prossegue. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha lá. Só considera a causa, a ação ou a omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. É o que é chamado da teoria da causalidade. Ela tem aplicação no campo civil, sem dúvida nenhuma, e as ações isoladas, ou seja, que não contribuíram para produzir o resultado, eles não geram indenização. Então, pode ter ações paralelas, ações laterais, ações até mesmo no procedimento, mas se aquela ação não for a causadora, ou seja, não for a causa adequada para causar o dano, não gera indenização. Porque aqui nós estamos trabalhando com a questão de causa e probabilidade. Artigo 403 do Código Civil. Vamos repetir. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeitos dela direto e imediato. Aquilo que não contribuiu, aquilo que ocorreu em momento anterior, ela não é capaz de gerar a causalidade suficiente para ressarcir o dano. Ok? Então, o que é causa? Causa é tudo que contribui para o dano, para o evento danoso. E ao seu lado, ou paralelamente, caminha o quê? A concausa, né? As doenças, por exemplo, doença pré-existente conhecida, doenças supervenientes que ocorrem. E aqui nós temos a... Deixa eu só dar um exemplo interessante da causa adequada, que é importante, é importante para a gente só compreender. Se nós tivermos, por exemplo, o paciente procura um médico para fazer uma cirurgia, ok? E ambos decidem fazer a cirurgia no hospital tal, no hospital X. Quando vai lá e vai realizar a cirurgia, o que o hospital fez? Simplesmente está alocando a sua instalação. Quem faz a cirurgia é o médico. Quem detém a nobre arte da medicina é o médico. É um ato privativo, ou seja, o diagnóstico à cirurgia é um ato médico, puramente médico. Então, não há como atribuir a responsabilidade ao hospital. E para a gente analisar, como ele diz aqui, somente o direto e imediato, bastava que nós pegássemos tanto o paciente como o médico e colocando ele em outro hospital, saber, por exemplo, se o dano ocorreria. Certamente que sim, porque o erro, nós estamos tratando evidentemente do erro médico, tá? Então, não há como ligar, não há como ter liame de causalidade no hospital. Deu para entender? Ficou claro? Temos como chamar a primeira pergunta? O hospital pode ser responsabilizado solidariamente em caso de má prestação do serviço pela operadora de saúde a qual é credenciado? A resposta é sim. Vamos entender aqui, vamos pedir licença para nós definirmos, primeiro, se o hospital é um fornecedor no estrito mandamento do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, precisamos saber se há uma relação de consumo para nós entendermos um pouco mais a fundo a questão da solidariedade por um ato da operadora. E aqui eu queria até estender também para um ato do médico, por exemplo, tá? Então, vamos lá. O artigo segundo diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como seu destinatário, tá? E lá no artigo terceiro, então, me parece, né, por dedução lógica, que o paciente é um consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário. Então, se vai fazer um procedimento no paciente, certamente ele é um consumidor. E o fornecedor, ele vem elencado lá no artigo terceiro, também do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, privada ou pública, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, o hospital presta um serviço, ou seja, faz a prestação de um serviço. Queremos crer, então, que hospital é um fornecedor. Ok? No Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, no artigo sétimo, ele diz o seguinte, lá no parágrafo único, tendo mais de um autor, a ofensa, tendo mais de um autor, a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. E podemos aqui também, no artigo 25, também, no Código de Defesa do Consumidor, a gente pode, lá no parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Então, aqui nós vamos trazer a pergunta para ficar mais claro e mais adequadamente respondido. A pergunta é, pode um hospital responder solidariamente por uma má prestação da operadora? Vamos entender. O hospital, ele é um ente credenciado pela operadora. Aonde ocorreu efetivamente essa má prestação? foi no hospital ou foi lá na operadora? Se foi no hospital, nós temos lá que nos recorrer ao artigo 403 novamente e definir qual foi a causa adequada daquele dano. E tem também as responsabilidades, ou seja, os atos do qual eu contratualizei com o hospital, digo eu, o hospital, contratualizei com a operadora. Então, vamos supor que exista um pedido para fazer o atendimento lá, uma cirurgia e a operadora nega. Mas o paciente está dentro do hospital. Existe esse credenciamento e por algum motivo ela nega um atendimento de urgência, por exemplo, que tem a obrigatoriedade de ser atendido e é um dever todo médico, toda instituição realizar o atendimento. Então, se o hospital não realizar o atendimento porque a operadora não autorizou e uma vez constatada que houve essa má prática da operadora, pode sim o hospital também ser responsabilizado porque ele também foi o causador daquele dano apesar de ter entendido que a má prática era da operadora. Por outro lado, nós temos que entender também que se o ato está restrito à atividade, à finalidade da operadora, ou seja, uma relação contratual porque nós temos diversos contratos. Temos o contrato do hospital com a operadora e a operadora tem o contrato com o paciente. Se o entendimento for que essa relação é da relação da operadora com o cliente, não há como trazer a causa adequada na relação realizada do hospital para com o paciente. Eu vou compreender porque são coisas diferentes. Aqui a relatividade, o princípio da relatividade dos contratos. Quem não estabeleceu não pode ser atingido por uma decisão. Quem não estabeleceu nenhuma obrigação não pode ser responsável pela não execução. Mas vamos continuar aqui com a responsabilidade solidária, que é importante no artigo 34 do CDC, diz assim, o fornecedor, o CDC é o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou de seus representantes. E lá no artigo 932 do Código Civil Brasileiro diz que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Ou seja, o empregador é responsável pelos atos do seu preposto. Então, como o hospital, ele não está ali na condição de preposto, mas sim de um credenciado para realizar uma atividade, uma finalidade própria, a finalidade do hospital é uma finalidade própria de prestar o serviço que lhes são afeitos. Se ocorrer uma má prática da operadora, penso que não haverá nenhuma responsabilidade solidária, uma vez que tanto o artigo 34 como 932 diz que somente quando há uma ligação dos seus prepostos ou dos seus representantes autônomos. Responsabilidade solidária também está encartada na súmula 341 do Supremo Tribunal Federal. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do seu empregado ou preposto. Então, aqui, nós podemos fazer uma inversão para fazer uma discussão a respeito do preposto do hospital. Se o preposto do hospital, ainda que ele seja médico, realizasse, o empregado realizasse uma ação e que cometesse um dano, o hospital por ser patrão deveria ser responsabilizado de forma solidária. Lá no artigo 37,6, ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, elas responderão pelos danos causados pelos seus agentes. Nessa qualidade, causarem a terceiros assegurados o direito de regresso contra a responsabilidade em razão do dolo. E a responsabilidade pelo fato do serviço está lá encartado no artigo 14. Fornecedor de serviço responde independentemente de existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação de serviço, bem como as informações insuficientes ou inadequadas. Nós já falamos sobre isso nessa aula e é importante nós termos ideia e entendimento do que é um serviço defeituoso. Ele vem encartado lá no parágrafo primeiro e diz que defeituoso é o serviço que não fornece a segurança para o consumidor, ou seja, a segurança que dele pode se esperar. Então, se eu vou fazer um serviço e esse serviço causa um dano, ele é um defeito na relação de consumo, o que é diferente, um pouco diferente do vício. O vício é um ato que transforma o serviço em próprio, não serviu, não mandei fazer um serviço e teve um vício, ou seja, o serviço não valeu de nada, não atingiu o fim aquele que se esperava, então, a penalidade, o restabelecimento da responsabilidade se faz em que? Reexecutando o serviço. já o defeito não, o defeito ele traz uma insegurança para aquele tomador, para o consumidor e isso então não dá para repor, ele precisa sanar, então é um defeito. Importante nós entendermos a natureza jurídica do hospital, como eu estava dizendo, o hospital só responde pelo que ele é afeto, ou seja, pelo que ele tem a finalidade de fazer. lá o ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, ele definiu o hospital, a natureza jurídica do hospital da seguinte forma, o hospital é uma universalidade de fato formada por um conjunto de instalações, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos destinados ao tratamento da saúde vinculadas a uma pessoa jurídica, sua mantenedora, mas que não realiza ato médico. Ok? Vou repetir. O hospital é uma universalidade de fato formada por um conjunto de instalações, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos destinados ao tratamento da saúde vinculada a uma pessoa jurídica, sua mantenedora, mas que não realiza ato médico. Assim, o hospital firma com o paciente, prosseguindo ainda na lição do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, firma com o paciente internado um contrato hospitalar, assumindo a sua obrigação de meio consistente em fornecer hospedagem, serviços paramédicos de enfermagem, nutricionais, nutrição, por exemplo, alimentação, instrumento, pessoal, enfermaria, e se dispuser de um corpo médico, seus empregados também poderá, em tese, né, claro, poderá assumir de prestar os serviços médicos propriamente ditos. Tá? Deu pra entender? O hospital firma com o paciente internado um contrato hospitalar assumindo a obrigação de meio consistente em fornecer o que? Hospedagem, serviços paramédicos e se dispuser de um corpo médico também pode oferecer aos seus empregados também poderá assumir a obrigação de prestar serviços médicos propriamente ditos, ou seja, ele é o patrão do médico. Então, vamos entender aqui a responsabilidade do hospital com a operadora. Foi exatamente, nós já citamos, mas vamos reforçar, porque, dada a sua importância, até a pertinência da pergunta do aluno. Então, o que é que o hospital faz? Ele tem lá o seu serviço, tem as suas instalações, ele tem lá as instalações físicas, o centro cirúrgico, os equipamentos, o corpo de enfermagem, ele tem o corpo de nutrição, ele tem a hospedagem, ele tem a troca de campo, tem a limpeza, a higienização, mas o hospital, ele não vem de plano de saúde, concorda? O hospital não vem de plano de saúde, o hospital não dá autorização, o hospital não autoriza ou deixa de autorizar, ele simplesmente recebe o consumidor que o emitirá no direito de receber da operadora por sua conta e ordem. Então, não há qualquer vinculação sobre esse aspecto de responsabilidade do hospital em relação à operadora. Mais uma vez, voltamos à teoria da causa adequada. Certo? E o paciente com o médico? Como é que se dá a responsabilidade? Primeiro, o paciente com o médico, a responsabilidade ela é subjetiva, ela não é uma responsabilidade objetiva, ela é uma responsabilidade, ela foi retirada do código do consumidor, ou seja, há o entendimento também de que relação entre paciente e médico, aqui, se bem que existem duas correntes, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas há o entendimento, uma regra de que relação paciente e médico em relação da sua pessoalidade, do seu intuito pessoal, da sua impessoalidade, não há relação de consumo, tá? Então, é uma responsabilidade onde tem que ser provada, tá? E lá na responsabilidade que envolve paciente, hospital e médico, quando isso ocorre, quando o paciente vai ao hospital, né? e lá tem um médico, ou seja, lá ele é, lá o hospital disponibiliza, nós teríamos aqui duas situações, né? Ao nosso entendimento, nós temos uma responsabilidade subjetiva, né? Havendo o dano, havendo o erro, o erro médico, nós teríamos aqui uma situação, uma responsabilidade subjetiva do médico, ou seja, o paciente teria que provar, né? Por ser subjetivo, não basta apenas o nexo de causalidade e o dano, mas sim provar o ato ilícito e uma vez provado, aí sim, em razão da sua relação de emprego ou de preposição ou até mesmo de indicação, o hospital, então, não teria condições, não seria necessário a demonstração da culpa, mas, então, ele responderia objetivamente. Eu, para entender, isso aqui é um pouco complicado, porque tem aquela relação do patrão, mas, basicamente, o que ocorre é que, como há uma relação com o paciente e essa relação, perdão, com o médico, o paciente com o médico e essa relação é subjetiva, é subjetiva pela regra, então, o que ocorre é que ela tem a necessidade de provar, o paciente tem que provar o dano, o, perdão, o ato ilícito, tá? E uma vez provada, aí sim, o hospital, então, teria responsabilidade. objetiva. Só para dar um, só para nós concluirmos aqui, eu vou ler aqui o, um RESP, um agravo, na verdade, um agravo regimental ao agravo de instrumento do RESP, 422-718 de São Paulo, da relatoria do ministro Sidney Benetti, da terceira turma, foi julgado em 11 de fevereiro de 2014, bem recente, e foi publicado em 13 de março de 2014, para nós conseguimos compreender essa questão da responsabilidade, tá? Diz assim a emenda, responsabilidade civil, falha na prestação de serviço médico, fragmento de material cirúrgico, deixado no organismo do paciente, ausência de omissões no acordo, responsabilidade no nosocômio, danos morais, fixação, razoabilidade, litigância de má-fé. Depois, lá no item 2, no corpo da emenda, diz assim, conforme a jurisprudência unísona desta corte, não há espaço jurídico para discussão a respeito de culpa do hospital, em decorrência da responsabilidade do médico, quando o paciente especificamente procura o hospital e recebe atendimento inadequado por parte dos profissionais disponibilizados entre os integrantes do corpo clínico. Tá? Deu para entender? Conforme a jurisprudência dessa corte, não há espaço jurídico para discussão a respeito de culpa do hospital em decorrência da responsabilidade do médico, quando o paciente especificamente procura o hospital e recebe atendimento inadequado do médico pertencente ao seu corpo clínico. Então, ele não há responsabilidade objetiva. Ele tem que primeiro provar a responsabilidade subjetiva para então atrair a responsabilidade objetiva. Ok? Temos a segunda pergunta? É sempre necessário provar a culpa do profissional de saúde para aplicação da responsabilidade civil? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o ônus da prova. Vamos trazer aqui a regra que a regra é subjetiva. A regra encartada no nosso ordenamento jurídico ela é subjetiva e ela é de ordem estática. Ou seja, ela não há uma movimentação para a questão da produção da prova e o destinatário dessa prova é sempre o juiz. Então, a prova é subjetiva e tem o destinatário o juiz. E a prova, como todos sabem, ela deve ser relevante e ela deve ser pertinente ao caso em que está sendo tratado. O artigo 333 do Código de Processo Civil traz exatamente a quem incumbe a questão da prova. Então, vamos lá. artigo 333 do CPC. O ônus da prova incumbe ao autor quando ao fato constitutivo do seu direito. Então, sempre caberá ao autor o fato constitutivo do seu direito. E dois, ao réu quanto à existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o autor precisa provar que tem um fato constitutivo impeditivo e o réu precisa provar que aquele existe um impeditivo para que aquela responsabilidade recaia sobre ele. Ocorre que existem três momentos ou existem três espécies que possibilitam a inversão desse ônus. Ou seja, transforma a questão subjetiva em presunção de culpa e inverte esse ônus da prova para quê? Para que o autor não precise demonstrar a prova, mas sim o réu. A primeira espécie é da inversão legal. Ela decorre de lei. Decorre de lei, então, por exemplo, nos relacionamentos, na relação de consumo, lá no CDC, no artigo 6º, inciso 8º, ele diz assim, são direitos básicos do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor no processo civil quando a critério do juiz for verossímil à ligação e quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. E aqui nós precisamos para abrir um pequeno parênteses para dizer que essa insuficiência, porque toda vez que nós falamos hipossuficiente, há uma normal tendência a achar que a pessoa hipossuficiente é aquela que não tem dinheiro, mas não é só esse caso. Já há o entendimento que a hipossuficiência também é relativo às questões técnicas. Então, com a relação da inversão legal, é a que decorre de lei e a que está previsto na lei no Código Consumidor. Adverte, no entanto, o ministro Luiz Felipe Salomão, no RESP 720-930, de 2009, que essa inversão não é automática, não é? Ele diz lá, com efeito, ainda que se trate de uma relação regida pelo CDC, não se concebe inverter o ônus da prova para retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. aqui nós estamos falando da prova diabólica, a inversão judicial na prova diabólica, porque ela é extremamente difícil da parte produzir. Então, assim, neste momento, quando há o pedido, aonde há necessidade, por exemplo, do réu provar, por exemplo, que nunca esteve em um determinado local, eu nunca estive no shopping tal. Como é que eu provo que eu nunca estive lá? Ou seja, é uma negativa e indeterminada. Eu nunca estive lá. Como é que eu faço para provar? É diferente, por exemplo, uma negativa mais determinada. Ele nunca esteve no dia 10 de novembro. Então, eu vou lá no dia 10 e tenho as condições de provar que no dia 10 de novembro eu estava em outra localização. Então, havendo essa prova, a chamada prova diabólica, o juiz pode então inverter este ônus do réu contra o autor para que ele demonstre, então, ser detentor desta prova para que haja a condenação. E a terceira espécie é prevista também no artigo 333, lá no inciso 2, mas é muito difícil de ser aplicada, é a questão da inversão convencional, ou seja, há uma convencionalidade, há uma convenção posta pelas partes no contrato. Então, imaginar que haverá uma inversão convencional porque está no contrato ainda não é muito difícil, é possível, mas é realmente bastante difícil. Então, e aí a pergunta da aluna vem o seguinte, o profissional de saúde, ele precisa demonstrar a sua culpa, essa pergunta, ele precisa demonstrar a sua culpa? Eu entendo que não, mas há duas correntes em relação a isso. Lá o artigo 14º do CDC, ele excluiu, ele excluiu o profissional da medicina, perdão, o profissional liberal, e o profissional da medicina, assim também como advogado, das relações de consumo. Vamos ler aqui, parágrafo 4º, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, ou seja, subjetiva. Então, nosso entendimento é que não há aplicabilidade do código de defesa do consumidor porque não foi recepcionada pelo artigo. Ele fala no artigo 14º que os fornecedores de serviços respondem independente de culpa, então é objetiva, mas ele exclui do código de defesa do consumidor o profissional da medicina. E aí, então, passa-se para a regra do 333 do CPC. E aí, então, é necessário, ou seja, é um ônus do autor fazer essa prova, mesmo porque nós temos que entender ou pelo menos perceber que algumas provas no ramo da medicina, principalmente para o médico, elas podem se tornar diabólicas. Por exemplo, como o resultado é de meio, o contrato do médico é um contrato de meio, não é um contrato de resultado. Ele tem que estar dirigente, ele não pode garantir, porque se nós entendermos que há essa relação de consumo e que é objetiva essa relação, nós podemos chegar à conclusão de que todo paciente que entrar e morrer é culpa do médico. Basicamente é isso, porque aí nós estaríamos de fronte da questão objetiva, porque quando você inverte o ônus da prova, se presume a existência da culpa, o que não é o caso. Então, não há essa aplicabilidade entre médico e paciente em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a regra é sempre a do a do CPC. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Médico e o paciente que procuram o hospital. Isso aqui é importante. Médico e o paciente que procuram o hospital. Nós já falamos, mas é importante repetir. Será subjetiva em relação ao médico, pelas razões que nós já apresentamos, e será objetiva em relação ao hospital, em razão da aplicabilidade do Código de Defesa e o Consumidor, podendo até inverter o ônus da prova. Contra o médico, não. Contra o hospital, sim. E contra o médico, lá. Quando o médico for empregado do hospital, nesse caso, da subjetiva, há o entendimento de que é possível, sim, inverter o ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor, uma vez que há relação de consumo com o hospital, que é o seu patrão, então, responsável natural. É uma corrente, é verdade, e existe também uma corrente que entende que não, que o médico, ele está lá encartado no artigo segundo do Código do Consumidor, ele é uma pessoa física que presta serviço, então, se coloca no papel de fornecedor e, por isso, então, está submetido a todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor, então, é possível, sim, a inversão do ônus da prova e o médico, então, ter que provar. Então, existem essas duas correntes na questão da prova, particularmente, entendo que, no caso do médico, sempre será subjetiva, mas existe realmente essa corrente. É importante nós frisarmos aqui, tem um código brasileiro, na discussão do professor Zé Mudenari, em código, discutindo o anteprojeto do Código do Consumidor, lá nas Folhas 159 e 160, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, ele diz o seguinte, trata-se do fornecimento por profissionais liberais, cuja responsabilidade será apurada mediante verificação de culpa. Explica-se a diversidade de tratamento em razão da natureza intuito persona dos serviços prestados por profissionais liberais. De fato, os médicos e advogados, para citarmos alguns dos mais conhecidos profissionais, são contratados com base na confiança que inspiram aos respectivos clientes. Assim sendo, somente serão responsabilidades por danos quando demonstrada a sua culpa subjetiva, em quaisquer de suas modalidades, a negligência, a imperícia ou a imprudência. Ok? Vamos encerrando por aqui, um forte abraço, hoje nós vimos as questões da responsabilidade civil do médico e do hospital e da operadora de saúde e vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.justiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri